A distração são para aí uns 900 metros. São 800, 800. Achas que eu digo isso? O que? Há que sair o que? Eu só o ponto para o helicóptero de para. Ou é um copo? Exato. Eu não ligo aos metros. Vou lá e está sem missas. E a rejuição é isso neste ano.